E aí, galera! Estamos aqui! Olha, eu sei que o pessoal está meio emocionado aí, depois do Sangue Júnior, né, que nós cantemos semana passada. Então, nós pensamos assim... Tudo que eu fiz uma bandeira em homenagem ao Rio Grande. É, sempre tem gente que não gosta. Mas eu não estou nem aí. O povo do Rio Grande gosta tudo que é bandeira. A gente gosta. O Santiago é louco. Mas tudo bem, a gente faz aquela loucura mesmo. Tem que fazer o que o povo não faz. Então, pensando assim... Pô, acho que Júlio está muito animado. Vamos fazer o povo chorar. É, a gente gosta. Aí, vai fazer agora. Já preparando vocês para as próximas três terça-feira, né? Porque essa aqui é a rua primeira. Então, as próximas três, depois dessa, só Edson e Hudson para judiar mesmo do figo, velho. Edson e Hudson. E o coração. Uma das maiores e melhores duplas do Brasil. É isso aí. Marcou a minha adolescência. Não, os homens é sensacional. Ah, cantar assim no Barretos. Põe a tarinha na... Tarinha. O que é isso, cara? Então, simbora aí pra vocês. Mil razões para chorar. Edson e Hudson. Hudson, slash brasileiro. Valeu. Viu, olha. Pois é. Olá. Não sei por que aqui voltei. Meu coração ficou tão triste. Eu sabia que não ia te encontrar. Vendo as flores coloridas que enfeitavam nossos sonhos. Mil razões, agora eu tenho pra chorar. O nosso amor aqui nasceu. Mas com o tempo se perdeu com uma folha solta no ar. Não, eu vou fugir desse lugar que é tão triste sem você e pedir pra você voltar. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar a todo instante. São mil razões para chorar a todo instante. Pra enfeitar nossa chegada, toda natureza infesta. E os pássaros cantavam pra nós dois. O mesmo banquinho de pedra, bem riscada, ainda resta. O teu nome junto ao meu no coração. O nosso amor aqui nasceu. Mas com o tempo se perdeu com uma folha solta no ar. Não, eu não quero recordar. Eu vou fugir desse lugar que é tão triste sem você e pedir pra você voltar. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar a todo instante. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar a todo instante. Aô, paixão! Tá apaixonado? Então curte aí! Essa moda lembra o tempo que eu era homem, viu? Tá louco, desonesto aí! Curte o trem! Valeu! Valeu!